Com apenas dois cliques e pronto! Eu vou te entregar os melhores presets de cores para fotos e vou te revelar o segredo de grandes fotógrafos do mercado da fotografia e isso tudo sem enrolação. Eu vou te mostrar em um passo a passo como viver de fotografia saindo do absoluto zero. Eu me chamo Leandro Quiluce e eu vivo de fotografia há mais de 13 anos e eu preparei aqui um módulo muito fácil ensinando você a sair do zero mesmo que você não tenha nem câmera, não tenha noção nenhuma de como é feita uma foto. Eu quero que você clique neste link que está aqui embaixo que eu vou te mostrar e revelar aí um meio de como você viver da fotografia 100%. Se você já tem o equipamento, eu disponibilizarei para você também vários presets de cores que você vai poder dar uma nova cara para as suas fotos, dar um novo upgrade aí para conquistar mais e mais clientes nas redes sociais. Beleza? Então, clique aqui no link e a gente se vê lá!